Olá gente, tudo bem? Chegamos aí no nosso último vídeo dessa semana de véspera de Natal, onde a gente fez uma maratona de vídeo de kits aí pra inspirar vocês pro Natal. Se tudo deu certo, vocês estão assistindo esse vídeo na quinta-feira, dia 23, né? Véspera da véspera do dia 24, véspera da véspera do Natal, véspera do dia 24, que é o nosso pico de vendas. Então, quero desejar pra vocês excelentes vendas mesmo, que seja um dia de muitas vendas, seja um dia muito abençoado pra vocês, que vocês consigam aí atingir a meta de vocês, atingir o objetivo de vocês. Mas vai ter vídeo ainda essa semana, a gente vai conversando ainda, tá bom? Hoje, esse vídeo é pra mostrar pra vocês ideias e inspirações de kits infantis, tá? Eu não tenho muita saída de kit infantil, não é o meu foco principal, mas nós temos que ter sim algumas opções, porque tem cliente que às vezes vai chegar até você e vai falar assim, olha, eu preciso de presente pra fulano, pra ciclano e pra filha dela. Porque ela já quer ir e já quer resolver tudo, sabe? Ela não quer ter que se preocupar em sair de lá pra ir em outro lugar. Então, se você tiver, você já vende tudo junto pra mesma pessoa, sabe? E também pode ser que às vezes ela vai pra comprar presente pra alguém específico e aí vê o presente infantil lá e lembra, ah, eu vou levar também então pra filha dela ou pro filho dela e tudo mais. Então, a gente tem que ter sim algumas opções. Gostaria de ter trabalhado com algumas opções variadas, diferentes, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho hoje, porque é aquilo que eu falo pra vocês. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Não adianta a gente ficar pensando, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, porque às vezes não dá tempo, a gente acaba focando em outras coisas, mas a gente não pode deixar de fazer, a gente tem que ter, só não pode deixar de fazer, sabe assim? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou dessa semana intensa aí de vídeos que nós tivemos sobre kit, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui pra mim que você me ajuda muito, 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 muito mesmo, tá? Bom, então, vamos lá, pessoal. Vou começar com esse daqui. Esse daqui, na verdade, é um kit que sobrou do Dia das Crianças e eu só reformulei, tá? Aqui tem a colônia da Avon, que é do Avengers, e aqui é uma lancheirinha daquele kit gamer que veio faz tempo, veio pro Dia das Crianças também, eu comprei até na abertura de caixa da Avon, que vinha a garrafa, a térmica e a lancheirinha. A térmica e a mochilinha eu já vendi, então só sobrou a lancheirinha mesmo, o potinho, né? E aí esse aqui eu vou vender por R$40, tá, gente? Todos os links de fita, fornecedor de cesta, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu compro tudo pela Chupi, os links vão estar aqui embaixo, tá? Às vezes pro Natal não dá mais tempo de chegar, mas a gente já começa a se preparar e pensar aí no Dia das Mães e tudo mais, que é a nossa próxima data muito forte, comemorativa. E aí o que eu sempre aconselho vocês é utilizarem o Cuponomia. Se você não conhece o Cuponomia, ele é uma plataforma de cashback online, onde ele devolve parte do dinheiro da sua compra. Então é muito incrível, é muito maravilhoso, porque você já compra com desconto, né? Já que a Chupi tem sempre os melhores preços, e você ainda aproveita e garante o cashback, que é dinheiro de volta, literalmente isso, né? Cashback é dinheiro de volta. Utilizando o link que tá aqui na descrição do vídeo, você já garante R$5 na sua carteira, então assim, é o melhor dos mundos, né, pessoal? Se cadastrem aqui, tá? Já tem vídeo aqui no canal ensinando a utilizar o Cuponomia, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Então essa é uma opção de kit. Eu falo pra vocês que quando a gente vai fazer kit infantil, é sempre legal a gente colocar alguma coisa. O que você tiver, tem uma lancheira, tem garrafa, tem um copo, o que você tiver, você coloca no kit pra chamar mais atenção. Porque criança gosta mais dessas coisas, né, de caneca, copo, tem que ter ali alguma coisa pra chamar atenção. No dia das crianças, aqui tinha uma caixa de sabonete, e aí eu tirei e tinha essa lancheirinha, daí eu coloquei essa lancheirinha pra ficar diferente, pra tentar chamar atenção e tudo mais, sabe? E é isso que a gente tem que fazer aí pro dia das crianças, é inventar aí, pegar o que a gente tem pra montar aí alguns kits, tá? Então essa eu tô vendendo por 40 reais. Não quis trabalhar com preços muito caros pra kits infantis, não. Pensando nessa lógica, gente, eu também montei esse daqui, ó. Esse eu amei. Essa fita preta, ela tá escrito LOB, tá vendo? Ai, motos e motos. Ela é de dias namorados e tudo mais, só que ela é preta, achei que combinou, então eu acabei deixando, sabe? Aqui, esse kit é um kit da Avon, que veio... Foi pro... Foi pro dia das crianças, ou foi... Não, foi pro Natal, que veio. Ele veio agora nos kits de Natal da Avon, e eu comprei algumas opções, porque eu gostei muito desse copo, ó. Ele é bem grandão. Eu acho que ele é mais do que 500ml. Ele é bem grandão, ó, dos Vingadores, e vem com a colônia também do Homem de Ferro. Então, fica um kit super legal, porque chama atenção, sabe? Assim, porque tem o copo. Então, chama bastante atenção. Eu gostei bastante dele, ó. Achei que ficou bem bonito. Também vou vender por 40 reais, tá? Esse kit que vem com a colônia e o... O copo bem grandão, né? Chama bastante atenção. Aí, esse kit aqui que eu vou mostrar pra vocês, também veio na... Nos kits da Avon, de Natal. Da LOL, que vem a colônia com o hidratante. Eu acho que eu pedi uns 10 desse kit, porque é legal a gente ter algumas outras opções, sabe? Mas em conta. Eu falo pra vocês que a gente tem que trabalhar... A moto vai ficar passando mesmo, gente? A gente tem que ter opções de todos os valores, né? Porque tem cliente que vai querer comprar um kit mais barato, de 40. Aí tem outros kits ali um pouquinho mais caro. Ou às vezes a pessoa, não, quer dar boticário, então vai ficar um pouquinho mais caro. Enfim, tem várias opções aí. A gente tem que ter várias opções pra agradar os clientes, né? Tem cliente que quer pagar mais caro, tem cliente que quer pagar mais barato. Então eu gosto muito desses kits da Avon, dessa linha infantil da Avon, justamente pra aproveitar agora, nessas datas, pra ter opções pra agradar o meu cliente naquele valor que ele deseja, tá? Então esse da LOL, eu amei. Essa fita pink, quando veio, porque essa fita é lá da Floral Embalagens, mas ela veio errada pra mim. Eu tinha pedido uma outra cor, eles mandaram essa sem querer, depois eles me mandaram a certa, tudo certinho. E eu falei, gente, eu não vou usar essa fita. Essa fita pink não combina com nada que eu tenho. Mas aí da LOL, eu achei que combinou muito. Ainda mais que é infantil, essa coisa que tem que chamar a atenção, né? Da criançada e tal. Eu achei que ficou bem legal, tá? Então essa fita é lá da Floral Embalagens. E aí eu coloquei aqui, ó, a colônia com hidratante. Esse kit eu tô vendendo por R$45, tá? Aqui tá um preço super legal. Essa colônia, ela é bem gostosinha, gente. Ela é bem docinha, assim, bem infantil mesmo. Se eu não me engano, ela é a partir de três anos, tá? Aqui na descrição do hidratante fala que é a partir de três anos. Então você consegue atingir uma boa faixa aí de idade, né? Um outro kit que não é um kit infantil, ele é mais um pré-adolescente ali e tudo mais, que é esse aqui da Capricho, ó. Eu queria ter feito um da Sofie, porque a Sofie ali é da faixa dos sete anos e tudo mais, né? Só que eu acabei vendendo, né? Que bom! A caixa de sabonete e eu tinha o hidratante também. Então eu ia montar o do Sofie, hidratante com a caixinha de sabonete. Mas aí a cliente acabou querendo levar a caixa de sabonete pra presente e aí eu resolvi montar do Capricho mesmo, que eu tenho certeza que também vai ter saída. Capricho, se eu não me engano, é a partir dos sete anos? Não sei, não me lembro. Mas enfim, já é uma linha ali mais pré-adolescente e tudo mais. Mas eu gostei muito. Aqui vem o hidratante com a caixa com dois sabonetes. Também utilizei essa fita pink, achei que ficou bem bonito, né? Chamou atenção, assim, também pro kit. Essa daqui eu vou vender por R$60, tá, gente? Porque, né, é boticário, já é um pouquinho mais caro. Então, assim, eu consigo agradar todos os meus clientes. Tem o presente de R$45, mas também tem o de R$60, né, pra quem quiser presentear com boticário. Porque a gente sabe que muita gente, principalmente quem vem de boticário, por exemplo, vem de boticário e outra marca, sabe que tem gente que fala assim, ah, eu quero presente, mas tem que ser boticário, né? Comigo acontece muitas vezes aqui na loja. Eu só quero presentear, mas tem que ser boticário. Enfim. Então, esse daqui da Capricho, achei muito bonitinho, assim. E essa é a cestinha 16, tá, gente? Pra quem pergunta. Anota aí. Cestinha 16 e cestinha 13, o tamanho do saco é sempre 30 por 44, tá bom? E por último, gente, mas não menos importante, aqui já tem um kit que ele é unissex. Pode ser tanto pra menino quanto pra menina, que é esse daqui da linha Nature. É, o... Como que chama isso? O laço. O laço verde acaba remetendo um pouco mais pra um kit masculino, né? Pra menino. Mas você pode colocar um laço rosinha claro, você pode às vezes colocar isso daqui, ó. Aqui. Ou então um douradinho, alguma coisinha que aí acaba remetendo também pra um kit pra menina, tá? Mas ele serve pra qualquer um dos dois. É que eu já tinha um laço verde pronto aqui, daí eu acabei querendo utilizar ele pra ser mais rápido, assim, na hora de montar o kit. Mas esse daqui, ó, tem o hidratante do Nature, com a caixinha com dois sabonetes. Da Nature também, que é aquele que vem... É... Dois peixinhos, assim, sabe? Então eu gostei bastante, achei que ficou bem bonitinho também. Aí eu consigo atender tanto menino quanto menina, né? Consigo trabalhar aí com os dois... Com os dois públicos. Foi coisa só mudar o laço mesmo. Esse daqui eu vou vender por R$55, tá? Gente, peguei num preço bem legal, tanto o hidratante como a caixa de sabonete. E aí eu consigo trabalhar com a faixa de R$55. Então eu consigo também atender os meus clientes aí da melhor forma possível, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Algumas ideias, algumas inspirações de kit infantil pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado. Espero que esses últimos vídeos aí de kit de Natal te ajudem... Tenham te ajudado, na verdade, olhar pro seu pronto-entrega de um jeito diferente, ver o que você podia inventar aí pra vender mais nesse final de ano. E eu tenho certeza que você vai arrasar, tá? Boas vendas, excelentes vendas. Mas amanhã a gente se encontra também por um papo mais aí de vendas de Natal, tá bom? É isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.